Bisnagas Kids Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. O livro do papai, The Todd Park, adaptado por Bisnagas Kids. Alguns pais gostam de te fotografar, outros preferem desenhar você. Alguns pais cantam durante o banho, outros gostam de cantar para você dormir. Todos os pais gostam de fazer coisas radicais com você. Alguns pais trabalham em casa, outros trabalham longe. Alguns pais gostam de fazer castelos na areia, outros gostam de ser enterrados na areia por você. Alguns pais ajudaram a você dar os primeiros passos, outros ensinam você a andar de bicicleta. Todos os pais gostam de ver você dormindo. Alguns pais têm bastante cabelo, outros têm quase cabelo nenhum. Alguns pais brincam com você em cima da árvore. Outros gostam de brincar com seus brinquedos. Alguns pais gostam de fazer biscoitos. Outros preferem tomar sorvete. Todos os pais gostam de te beijar e de te abraçar. Alguns pais levam você à escola. Outros buscam você na escola. Alguns pais gostam de acampar com você. Outros preferem tirar uma soneca no sofá. Mas uma coisa é comum em todos os pais. Todos os pais ficam muito orgulhosos em ver você crescendo e sendo do jeito que é. É... Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.